Porra, ele de novo velho É o abalo, daquele jeito, tá ligado a pai, pai Nada, nada de amor, nem pensei em namorar O mundo tá doido e a moda agora é ficar Dentro da favela quando a festinha rolar Não pode tirar foto e tampouco filmar Ninguém é de ninguém e hoje a festa vai gerar, vai gerar O bom malandro sempre sabe o que quer Por isso eu te chamei pra nós dar esse rolê Fica de quatro e toma Fica de quatro e toma Fica de quatro e toma Toma, 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 toma Bota as duas mãos no chão Fica de quatro e toma Bota as duas mãos no chão Fica de quatro e toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Faz o movimento, pento, pizama Toma, 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 toma Toma, toma, toma Faz o movimento, pento, pizama Ei Wesley, cadê a batida porra, a chulinha quer dançar Ou melhor, entendeu, não entendeu Nada, nada de amor, nem pensei em namorar O mundo tá doido e a moda agora é ficar Dentro da favela quando a festinha rolar Não pode tirar foto e tampouco filmar Ninguém é de ninguém e hoje a festa vai gerar, vai gerar O bom malandro sempre sabe o que quer por isso Eu te chamei pra nós dar esse rolê Fica de quatro e toma Fica de quatro e toma Fica de quatro e toma Toma, 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 toma Bota as duas mãos no chão Fica de quatro e toma Bota a duas mãos no chão Fica de quatro e toma Toma, 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 toma Toma, 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 Toma Faz o movimento, penta, penta, penta Tchau, tchau. E aí